Oi, pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vim fazer aquela listinha de 12 livros para 2019. Ano passado eu fiz essa lista também e deu mais ou menos certo. Alguns dos livros que eu coloquei na minha listinha eu não consegui ler porque eu não consegui comprar, eu estava esperando alguma promoção e só consegui comprar bem no finalzinho do ano, então alguns deles ficaram para esse ano aqui. Eu vou deixar aqui do lado a lista dos livros que eu coloquei ano passado e vou dizer para vocês quais eu li. Então os que eu li foram Maus, Corandel, que eu não li todo, mas li um artigo, dois artigos na verdade, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, Deleitando-se na Trindade, Você Não Precisa de um Chamado Missionário, Abolição do Homem e Admirável Mundo Novo. Esses foram os livros dessa listinha aqui que eu li. Alguns outros vão entrar nessa listinha de 2019 porque eu consegui comprar só em dezembro, bem no finalzinho de dezembro. Antes de começar com a listinha dos 12 livros para esse novo ano, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal e para ativar as notificações. Só assim o YouTube vai enviar os vídeos para você. Muitas pessoas não estão recebendo os vídeos, então não se esquece aí de já se inscrever e ativar esse sininho. O primeiro livro dessa lista é O Senhor dos Anéis. Para minha vergonha, eu nunca li Senhor dos Anéis. O único livro do Tolkien que eu li foi O Hobbit e eu não gostei tanto assim desse livro. Eu preciso ler de novo porque tem alguma coisa errada aí, mas eu quero ler primeiro O Senhor dos Anéis. Depois eu quero voltar para O Hobbit novamente. Aqui eu tenho esse volume único que é bem complicado de ler porque é pesadão, só que eu ganhei, então eu vou ler nessa versão aqui. Ah, me diz uma coisa aqui nos comentários ou lá pelo Instagram. Vocês querem que eu faça uma leitura compartilhada de O Senhor dos Anéis? Eu acho que seria muito legal. Eu poderia fazer lá pelo Instagram, assim como eu fiz ano passado com cartas de um diabo a seu aprendiz. Foi muito interessante. Comentem aqui embaixo se vocês acham interessante essa ideia. Próximo livro que está nessa minha lista é o Afeições Religiosas do Jonathan Edwards. Esse livro aqui me chamou bastante atenção porque ano passado eu tive muito contato com literatura que falava dessa questão das afeições. Tanto Os Quatro Amores quanto Deleitando-se na Trindade que eu li. Muitas pessoas falando ali sobre o você se torna, você é aquilo que ama. E todos eles falavam de certa forma das afeições, de como nós somos movidos pelas nossas afeições. Então nada melhor do que aprender mais sobre esse assunto com esse clássico aqui de Jonathan Edwards. Eu ganhei esse livro lá da livraria Pense, eu vou deixar o link pra lá porque eles têm preços muito bons. Próximo livro vai ser um desafio porque já ouvi falar que ele é mais robusto, mas ele é do meu assunto preferido. Inclusive se chama Cosmovisão. Eu achei muito interessante porque eu já dei uma folheada e o autor pegou as referências de uns lugares e de uns autores que eu nunca ouvi falar na minha vida. E eu acho isso muito legal porque significa que eu estou expandindo aí meu campo de autores e isso eu acredito que traz muito mais aprendizado, sabe? Uma coisa interessante sobre esse livro aqui é o James Sire que escreveu O Universo ao Lado, que é um livro mais conhecido sobre Cosmovisão. Então ele leu esse livro aqui e depois de ter lido ele reformulou o seu conceito de Cosmovisão e escreveu um outro livro. Então pra você ver o peso dessa obra. Esse aqui tem capa dura, é da editora Monergismo, foi um lançamento de 2017, mas eu vou ler agora em 2019. Próximo livro da minha lista já era pra eu ter lido porque eu acredito que vai melhorar muito a questão de como eu aprendo e extraio conhecimento dos livros, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse livro aqui é um clássico nessa questão de literatura, de aprendizado e eu já ouvi muitas pessoas falando bem desse livro aqui, dizendo que é um divisor de águas na vida de um leitor de 2019 e não passa. Tem alguns livros dessa lista que eu ainda não tenho, mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês e já vou começar a me articular pra comprar esses livros e não deixar passar. Essa aqui é a minha colinha. O primeiro deles é o Confissões, de Agostinho. Gente, outra vergonha na minha vida. Eu não terminei de ler esse livro porque eu tinha um exemplar desse livro e me pediram emprestado pra fazer um trabalho de faculdade e não me devolveram mais. E eu acabei não terminando a leitura. Mas eu pretendo comprar uma edição de Confissões pra continuar essa leitura. O próximo livro é o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Eu digo que esse livro já nasceu clássico, sabe? Foi sucesso aí de vendas. Todo mundo que eu conheço que leu diz que o livro é maravilhoso. O Jonas Madureira é uma mente, assim, inteligentíssima. É uma mente muito capaz. Então, eu acredito que esse livro seja incrível e tem muito a ver com Confissões. Inclusive, eu acho que eu vou ler paralelamente. Outro livro que eu pretendo ler, inclusive por influência do Jonas Madureira, é o Memórias do Subsolo, do Dostoyevsky. Eu nunca li Dostoyevsky. E numa palestra do Jonas Madureira, no ano passado, na Consciência Cristã, onde ele tratava sobre literatura, ele falou bastante desse livro. E desde essa palestra, eu fiquei doida pra ler o livro. E eu acredito que vai ser uma boa iniciação em Dostoyevsky. E não poderia faltar C.S. Lewis nessa minha lista. O livro que eu escolhi pra colocar nessa minha listinha foi o Anatomia de uma Dor. Eu nunca li os livros dele que tratam aí especificamente sobre essa temática do sofrimento. O Anatomia de uma Dor e o Problema do Sofrimento. Eu escolhi o Anatomia de uma Dor pra me iniciar nessa questão do sofrimento. Em outros livros ele trata bastante sobre isso, mas eu quero ir direto à fonte. Outro livro que eu não tenho aqui e que eu quero ler, gente, também por causa de uma palestra que eu assisti do Jonas Madureira. O Jonas Madureira influencia em todas as minhas leituras. É o Ego Transformado, do Tim Keller. Na verdade, muitas pessoas já me indicaram. Eu sabia mais ou menos do que tratava por causa do título, né? Mas nessa palestra que ele deu lá na Consciência Cristã, ele expôs muita coisa sobre esse livro. E ele disse que foi um dos livros que marcaram a vida dele. Então eu fiquei com muita vontade de ler e é um livretinho. Eu acho que eu vou comprar o e-book pra ler porque sempre tá baratinho lá na Amazon. E eu não posso passar 2019 sem ler esse livro. Um livro que eu vou ler por influência da minha amiga Larissa, do Servos da Verdade, é esse aqui, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Gente, eu vi várias palestras desse autor. Eu vi um podcast do John Piper sobre o fenômeno de Jordan Peterson. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conferir. E eu vi que tem muita coisa interessante, sabe? Ele é psiquiatra, ele não é cristão, mas ele tem, assim, uns insights maravilhosos. Ele entende a importância do cristianismo, da Bíblia pra sociedade. E ele é muito honesto ao falar disso. Me disseram já que esse livro aqui é tapa na cara atrás de tapa na cara. E eu tô muito interessada pra ler. 12 Regras para a Vida. E o último livro, gente, eu tô muito emocionada porque finalmente eu consegui comprar o volume 1 de Sandman. Gente, olha que coisa maravilhosa. Sandman é uma graphic novel de autoria do Neil Gaiman. E, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu já ouvi muitas e muitas e muitas pessoas falando super bem de Sandman. E eu nunca conseguia comprar isso aqui. Porque sempre tava, tipo, 150 reais e nunca tinha pra vender. Tava esgotado em tudo que é canto. E eu consegui comprar por 80 reais, eu acho, na Black Friday do ano passado. E eu tô muito emocionada. Já sei que meu amigo Iago Martins tem os outros volumes. Então, se eu não conseguir comprar, eu já vou pedir emprestado. Gente, eu tô muito emocionada. Eu deixei esse livro aqui por último pra falar pra vocês, mas não vai ser o último que eu vou ler. Na verdade, eu já estou, assim, me segurando pra não começar a ler imediatamente esse livro aqui. Já tá virando a tradição todo ano eu colocar aqui uma graphic novel como meta de leitura. E eu acho que isso vai ser muito interessante porque eu tô descobrindo muitas coisas boas nesse universo dos quadrinhos e das graphic novels. Inclusive, se você tem alguma preferida, me deixa aqui nos comentários que eu vou lá pesquisar pra saber sobre o que se trata. Eu quero te encorajar a postar no Instagram ou me dizer aqui nos comentários o que você pretende ler nesse ano. Não é que essas metas literárias sejam uma coisa que você vai se prender, assim, e você vai se martirizar se você não ler, se você não cumprir. Mas eu acredito que é uma forma interessante de você se motivar e de você colocar no papel livros que você já quer ler há muito tempo e que você sempre deixa de lado. É isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas Pedro Negri